Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vinda ao canal Vida de Casada Vlogs. Meu nome é Rafael Araújo. Quero pedir uma coisa pra vocês, passar no canal da minha nova parceria, da Mayra Macedo. Ela é da mesma igreja do que eu, da congregação. Ela grava vídeo de faxina, vlog igual eu mesmo, a vida de casada, maternidade. O link sempre tá aqui embaixo e vai no canal da Mayra Liz. Tem duas Mayra, gente. Mayra Liz, tá? O canal dela é o mesmo que o meu e da Mayra, né? Da outra Mayra. Canal de vlog, passeio, essas coisas, dicas, receitinha. Também tá sempre aqui embaixo. Se inscreve aqui no meu canal, deixa o like, me segue no Instagram. Se você é canal divulgado, quer parceria também, me chama no Instagram, tá bom? O vídeo de hoje é um vídeo de dicas, tá gente? Não, vai ser um vlog, vai ser um vídeo bem rápido. Como fazer pra soltar o intestino, pra ter sempre o intestino solto, sabe? Tem aquela rotina, né? Não fica aquela rotina de ressecamento, não consegue ir no banheiro, ó meu Deus. Então, eu vim dar essa dica pra vocês. Primeiro, gente, ter uma alimentação saudável. Lembrando que eu não sou nenhuma nutricionista, nenhuma médica, só tô passando uma dica que funciona comigo também, tá bom? É... Comer certinho legumes, verduras, frutas. É... As frutas que eu realmente falo pra vocês comerem quando vocês não conseguem mesmo, tá preso mesmo, chupar tangerino com bagaço. Não sei na cidade de vocês como que chama mexerica, não sei. Mas como com bagaço. Laranja também com bagaço. Banana também. Mamão, gente. Coisas naturais. Tá. Ai, Rafa, mas o intestino, mesmo comendo essas coisas, não funciona bem. Gente, óleo de linhaça. Toma. É... Quando você... Antes de comer em jejum, tá? Ele não pode ser esquentado. Óleo de linhaça, é... Azeite de linhaça é a mesma coisa. Parece um azeite de oliva normal, sabe? Mas ele não pode ser esquentado. Mas, é bom sempre. Não assim... Quando dá aquela... Se secado, né? Aquela presa no intestino. E procurar óleo de linhaça, óleo de linhaça, azeite de linhaça, não faz. Porque, assim, gente, a gente tem que manter aquele equilíbrio na vida da gente, né? Nas alimentações, né? Por exemplo, quando eu saio pra fora, assim... Difícil, né? Mas quando a gente sai... Aqui, né? Em casa, tudo certinho, tal. Aí, quando eu saio, dou aquela bagunçada, não sei o que... Dá aquela prendida. Hum... Aí, tá, gente. De vez em quando. Mas direto, tipo... Ai... Não vou cuidar da minha alimentação. Vou levar de qualquer jeito. Aí, no outro dia, se chega... Nossa, dói a barriga estufada, não sei o que... Ah, eu vou correr pelo azeite de... Como fala? Pelo azeite lá e ou pelo... Ah, vou começar a comer certinho. Não, gente. Você tem que comer certinho todos os dias, tá? Porque não vai funcionar uma vez. Vai funcionar uma vez, né? Mas o que adianta, Alice? Procurar só quando seu intestino ficou preso? Não. Mas usa essa dica que eu dei pra vocês, tá bom? Um beijo. Fique com Deus. O vídeo foi bem rapidinho. Tchau!